Em Tiago, capítulo 4, abriu o Apocalipse, volta para a esquerda, né? Aí vem Judas, João, 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 Pedro, Pedro e Tiago, capítulo 4. Amém. 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 Amém, gente. Amém. 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 Eu não quero falar, não, mas você procurou o quarto errado, eu não quero ouvir nada. Vamos ver Deus agindo daqui para frente. A pessoa está a vida toda contando história, ouve negativa, e chega para mim e quer continuar mantendo o mesmo vídeo, eu corto logo. Porque se ela entrou aqui, é porque Deus tem um propósito. Se Deus tem um propósito, ela tem que querer ver esse Deus. Ela tem que andar daqui, para frente. Então, quando a gente fala, cuidado com os conselhos, cuidado com as crendices, você vê que até crendices tem dentro da igreja e não quer. Porque falar que não cai uma árvore, uma folha de uma árvore que Deus permita, isso é crendices. Eu creio pelo tamanho do nosso Deus que Ele sabe disso. Pela grandeza dEle. Mas isso não está escrito. Os humilhados jamais serão exaltados. Porque não tem base, nem fundamento nenhum bíblico para que isso aconteça. Até porque, se a gente olhar dentro da igreja, tem gente que passa a vida toda na igreja, mas no ponto que ela passou. Cadê a exaltação? Exaltação? Hum? Cadê a exaltação? Então, pessoal, observem as escrituras. Leiam. Viu alguma coisa? Se gostou do que você ouviu, pesquise se realmente é verdade. Tem gente deatedraltas? Até para você abençoar sozinho. Olha o que diz aqui, Tiago. Eu poderia abrir várias passagens, e você não vai encontrar que os humilhados serão exaltados. Você não vai encontrar isso. Olha aqui, versículo 10. Humilhaibus perante quem, gente? E ele o quê? Isso que é uma diferença, hein? Hum, humilhar? Você é um zero à esquerda, você não serve pra nada! Você nem percebeu esse mundo, rapaz onde eu estava a cabeça, quando eu te dei essa oportunidade, eu não sei nem como é que você vê isso, eu não sei nem como, eu acho que eu não pensei antes de gerar a fé, aí a pessoa falou isso para os pais, você não deve nem bater nas cilas. Então, a humilhação é justamente uma afronta pessoal, uma afronta pessoal. A pessoa, ela é envergonhada, ela é abandonada, ela é retalhada, ninguém dá oportunidade a ela, aonde ela vai as portas que estão fechadas, ela vai as portas que estão fechadas, ela é um motivo de alguém que é humilhado, humilhação mesmo. Só que aqui é diferente. Humilhar, você está passando por alguma dificuldade, por alguma crise, por alguma enfermidade, por algum problema financeiro, é você reconhecer que por você mesmo, você não tem como mudar essa história. Resolver a história da sua família, do seu casamento, até porque o que não voltou para você foi esforço. Até palpite dos outros, eu vou tentar resolver. É você chegar lá diante do médico, o médico vai falar assim ó, você vai morrer tomando esse remédio. Você vai morrer, ó, você tem tantos dias de vida, e se tivesse tudo. A pessoa, ela acreditou em que não devia deixar uma dívida gigantesca para ela. E ela entende que, pela sua capacidade, ela jamais poderia o quê? reverter aquela situação. Aí ela entra diante de Deus. E ela aquece com o mundo, que é diferente de ser um. Tem diferença. Tem diferença. Uma coisa é você tomar na cabeça, três, quatro aí. E aí, por quê? Ele, por quê? A vontade de ser um. Passa, três, quatro, 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 quatro? Outra coisa, é você falar assim, meu Deus, se o Senhor não for comigo agora, se o Senhor realmente não manifestasse a grandeza que eu sinto fora da minha vida, eu jamais serei dessa. Eu jamais inferei o inverso dessa situação que hoje está aqui me consumindo, seja um câncer, seja uma raiva, seja uma enfermidade crônica, e quando o médico diz que é algo crônico, já é algo enredecedor. Hoje ela tem uma dívida que ela não sabe mais o que fazer. Tem uns que pensam até em dar cabo da vida. Entrou a terceira pessoa no casamento, a pessoa tirou, porque ela não casou para isso, ela foi realmente abandonada, ela está sem chão, tiraram tudo dela. E ela entende que só um tem poder para reverter esse quadro. O Senhor Jesus. E ela no bagaço, como diz, da laranja, lá no pó, onde ninguém acredita mais em nada, ela não acredita mais nem nela, mas ela reconhece a Deus. E ela realmente, ela se dobrava o pai, ela se dobrava a mãe, ela se dobrava os amigos, os vizinhos, os patrões, a situação, ela se dobrava o medo, mas ela entendeu que ela precisava realmente se dobrar, era Jesus. E diz, eu não sou nada. Se o Senhor não intervir agora. Errei, entrei nessa, porque agi por mim mesmo. Só o Senhor agora. Então, ela vai e se comigo. Que não tem nada a ver com o outro. Tem nada a ver com o outro. Tem nada a ver. humilhação com o Senhor. É você se esvaziar do seu eu, de silêncio e entender agora com o Senhor. Deus. Até porque a sentença está aí. A sentença está aí. Tô mais caro, envergonhado, empobrecido, enfermo, abandonado, no chão. Meu Deus, se o Senhor realmente quer alguma coisa para mim, quer alguma coisa de mim, estou aqui reconhecendo e entregando a minha vida para Ti. Então, quando a pessoa sai do pedestal, tem gente que não tem nada, mas o nariz está mal. Se morrer, não tem nem como arrumar dinheiro para enterrá-la. Na verdade, não tem nem como se enterrá-la. Mas o nariz está em cima. não tem nem como se enterrá-la. Mas quando ela entende que ela precisa ter sido pedestal, é aonde Deus entra para reverter o quadro. Então, aqueles que são humilhados, jamais serão exaltados. Jamais. que isso não é bíblico. Agora, aquele que se humilha, que se esvazia, que entende que sem Deus não é nada, não vai mais a lugar nenhum. Então, até porque, para onde tinha que recorrer, já recorreu. Eu já ouvi muito isso. Até ouvi isso aqui, foi domingo à noite. Por último, ainda bem que tem igreja com a porta aberta. E uma pessoa falou assim, pastor, em tudo que o Senhor vai me dar o melhor que eu fui. Falei, é? Com quantas igrejas eu já falei? Não, essa é a primeira. Pacto de cabeça 3x4. Pacto de cabeça em tudo que é facilidade. Aí, entendeu que nada resolveu. Aí, corre a glória da igreja. Mas não é só correr com a igreja. Tem que quebrar o rio. Tem que se arrepender. Tem que deixar Deus conduzir. Tem que deixar Deus guiar. Tem que aprender agora a confiar em Deus. E com Deus que é passo demais. Algumas coisas até são, né? Pune libertação às vezes tem instantaneamente. Mas vida financeira e familiar já é um processo. Já é um processo. Nem que a pessoa não é abençoada rápido. Mas depende mais dela do que do próprio... O rei que examina isso aqui, ó. Rei que examina. Então, coitadinho. Coitado é o diabo. Mas tem gente que corre disso. É humilhação. Você não merecia estar nessa? Isso é demônio. Isso é tudo que o diabo quer que você acredite nisso. Ah, você foi avisado. É, gente, isso aí é humilhação. A pessoa, às vezes, você pensa que ela está te elogiando até te afundando mais. Ela está te desgraçando mais ainda a sua vida. Porque não são as palavras de terceiros que vão mudar a nossa história. Mas a nossa realidade, Deus sabe de quem? De Deus. A nossa realidade. Bem, o que você vem sofrendo, você já sabe. O que você já sofreu, você já promete, você nem te lembrar. Guardou o caminho. Agora é contigo, Senhor. Agora é contigo, Senhor. Eu não tenho mais força nem para nada. Só para orar. Ainda bem que não tenho força para orar. Se não tivesse força para orar, você ia ficar feio para o seu lado. Aí, nossa, é só comprar o caixão, né? Fazer um conveniozinho com o cenário para não dar trabalho para ninguém. Na verdade, tudo é graça. Aí diz mais aqui. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de seu irmão e julga seu irmão, fala mal de quem, gente? Da lei, da palavra de Deus. E julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador da lei. Mais o quê? Mais o quê? Pessoal, tudo o que nós plantamos aqui, nós vamos escolher. Se você, que me ouve, tem o hábito de condenar, você já está condenado. Mas não é por mim, não. Pelas suas próprias palavras. Se você tem o hábito de falar mal para as pessoas, isso também já está sentenciado. Você está sentenciado, mesmo não sabendo que uma multidão de gente gosta de fofoqueiro, gosta de fofoqueiro, gosta de fofoqueiro. Verdade. Tem gente que não gosta de fofoqueiro, mas gosta de fofoqueiro. Você acredita nisso? Tem. Não, não gosta de fofoqueiro, mas quer saber? Já está sentenciado. É o caminho daquela pessoa. Tanto, se você gosta de ouvir da vida alheia, você já está contra a vontade de Deus. Você está contra a palavra de Deus. Eu lembro que uma das primeiras coisas, se não foi a primeira que eu falei aqui, não faz mal de ninguém. Se falar, vai para o banco. Se bater na minha porta, vai para o banco. Eu falei para o pessoal da obra aqui. A função aqui é orar e abençoar. Se for para ficar de tititi, vai para a rua. Tem gente que não acreditar e foi embora. Tem gente que não acredita. Acredita em papai e mãe, não acredita no que eu disse. Aí tiveram que pagar um preço alto aí. Não é que eu quisesse que eles fossem embora daqui. Mas eles pagaram para mim, para cá. Porque se eu tenho o hábito de falar dos vós, eu já me condenei. Eu já estou condenado. A palavra de Deus me condena. Porque do jeito que eu condeno os vós, vai vir conjuro por essa condenação para mim. Para mim. Se as pessoas andam falando mal de você, você tem que buscar a Deus. Tem que orar por elas. E não entrar no mesmo patamar. Na mesma linha de raciocínio. Porque você já está sentenciado. Então, se eu julgo automaticamente da forma que eu julgo, eu já estou sendo também, sabe o quê? Eu já estou sendo condenado. Isso não me compete. Por isso, eu sempre falei aqui, né? Gente, cuidado com esses repórteres aí, que gostam de ver a desgraça deles. Que falam, né? Condido bom, condido boa. Quem são eles? Então, você vê como um esp humano. Mas você vê o Evangelho entrando nessa. Você vê que se tornou juiz. Sempre dito que juiz... É conhec hablado sobre aquele capa, aquele chapéuzinho de juiz e martelo na mão. Só que o que se faz, gente, volta. Porque o diabo é diabo. Bem feito. Hã? Tem gente que faz isso? Hã? Bem feito. Aconteceu bem feito. Foi tarde. Eu até esperei, acho que até durou muito. Aí lá na frente, por que estou passando por isso? Porque o que saiu e voltem. Você pode ter certeza que ele sai, vai voltar. Aí você vê tanta gente dentro de igreja com a sua vida travada, intervada, porque não consegue observar o que anda sempre a sua boca. Mas passa o ar de vítima maravilhoso, né? Ah, ar de vítima. Gente, Deus não está nisso. Então, os humilhados jamais serão o quê? Você é um tipo de vergonha? Então, você vai continuar na vergonha. A não ser o formador do praga, não. Porque isso não está na Bíblia. Agora, você vem sendo humilhado, compete você se humilhar diante de Deus. É ao contrário. É dependente de Deus. Aquele que se humilha é o que depende daquele que não vê, mas daquele que crê. E ele tem que ver. Se eu condeno, eu vou provar dessa conderação. Se eu julgo alguém, eu provo também desse juízo. Aí você começa a ver, porque tem tanta gente passando mal a ele, que tem gente dentro das igrejas, que não controla a língua, não controla a sua boca. E a sua posição, e a posição do povo de Deus, gente, é de abençoar. Essa é a posição do povo de Deus. Se você não quer abençoar, fica quieto, mas também não faz mal. Já está errado, né? Porque a Bíblia fala que se nós podemos fazermos o bem, temos que fazer. Fazermos o bem. Então, o que sai, volta. Se sai benço, volta a benço. Se sai juízo, volta a juízo. Se sai sentença, volta a sentença. Se sai condenação, volta a condena. E está a pessoa toda arrebentada. E sabe, olha, falando dentro da igreja que os humilhados serão adotados. Da onde tiraram isso? Da onde tiraram isso? Olha, humilhados, que se humilhem, que se esvaziem, que passa a depender de Deus. Você pode estar lá no fundo do poço. Tu vai sair. Tu vai sair. Deus vai mudar essa história. Porque você entendeu que por você mesmo, você não pode fazer absolutamente. Você passa a depender de quem? Deus. E diz mais aqui. Há um só legislador e um juiz que pode salvar. E o que mesmo? Tu, porém, quem és que julgas a outro. Então, o poder de sentenciar, de julgar, não está com a gente. Isso aí está com Deus. A verdade toda é essa. E quando nós clamamos a ele por intermédio de Jesus, ainda se reverta o quadro. E ainda se reverta, aqui em vida, né? Aqui em vida, quem morreu, vai Brasil, né? PT, salvações, já era. Mas em vida, qualquer situação pode ser revertida quando a pessoa reconhece a grandeza daquele único que tem poder para reverter. Quer contar com Deus. Quer depender de alguém? Dependa. Não dê ouvido ao que andam falando de você, ou que andaram falando de você, mas dê ouvido àquele que tem poder para reverter com a situação e te colocar numa posição que aqueles que falaram de você jamais, jamais imaginaram que um dia você poderia chegar lá. Amém, gente? Então, por isso que aqui está bem claro. Humilhar-vos perante o Senhor. E ele vos exalte. Amém? Você entendeu? Não tem nada a ver com o mundo. Humilhar-vos. Por isso que humilhar-vos. Vamos continuar tomando a cabeça três por quatro para ele. E se não acordarem, vão morrer comendo o ponto de alma maçã. Vão passar a vida toda comendo o ponto de alma maçã. Está passando com o indifício? Meu Deus, agora é com o Senhor. Amém? Agora é com o Senhor. É tudo ou nada. É verdade. É tudo ou nada. Vamos falar com Deus, gente. Vamos falar com Deus que agora já passou rápido. Passou muito rápido. Seu demônio é com duração. Verdade. Seu demônio é com duração. Verdade. Seu demônio é com duração. Vem aqui na frente. Vamos falar com Deus aqui na frente do altar. Se você precisa abrir seu coração, hoje é o dia e agora é a hora. Pessoal, isso tem que ir para frente. Vamos abrir o coração. Vamos abrir até o Jorge para puxar o hino aí. E se você realmente precisa do toque, do mover de Deus, esse hino aí vai falar e vai te ajudar. Vai mover Deus em teu favor aí. Veste os olhos e abra o seu braço para a luz, para aquele que vem poder para reverter. Vestos dias, quero ver seus milagres, quero ver as maravilhas do Senhor. Pela fé eu deixo rir Que desce de vez Que sara Que cura Águas que sara Que cura Nesses dias que eu vejo Seu gelade Quero ver as maravilhas Do Senhor Pela fé eu deixo rir Que desce de vez Que sara Que cura Águas que sara Que cura Sua selva já está Entre nós O meu saldo celestial Enche o templo Quero ver as maravilhas Do Senhor Pela fé eu deixo rir Que desce de vez Que sara Que cura Águas que sara Que cura Sua selva já está Sua selva já está Entre nós Entre nós O meu saldo celestial Enche o templo Quero ver as maravilhas Quero ver as maravilhas Quero ver as maravilhas Que vem de ti Que vem de ti Do almoço Eu creio Pai Que talvez Essa pessoa Que me ouve aqui agora Ela entendeu Que não é por ser humilhada Que ela será abençoada Mas eu que prego Aí fora Dois de mim Essas pregações Aí Mas A tua palavra diz Aqueles que buscam A humilhação O reconhecimento De que nada somos Diante de títulos homens Diante de um quadro adverso Por mais fortes Que possamos ser Para as pessoas Eu digo Não somos nada Nada Porque O verdadeiro milagre Ele vem de ti Quando há um reconhecimento Em nossos corações Que só o Senhor é Deus De que só o Senhor tem poder Para reverter Para mudar Ela deixa de agir por si mesma E se coloca Em tuas mãos A tua disposição Porque nós realmente Não somos nada Meu Pai Diante do teu poder Nós não somos nada Absolutamente nada Por mais que a pessoa Por mais que a pessoa conquiste Um título aqui na Terra Uma posição Seja ela com o fogo Seja ela com o fogo Isso e nada É a mesma coisa Porque tudo que há aqui Vem de ti, meu Pai Vem de ti E você que não quer sofrer Você que quer ter um ângulo diferenciado Você que quer ver Deus agindo em uma determinada área Da sua vida Por que não dizer Talvez em todas aí Está na hora de você deixar Deus trabalhar Pedir a ele ajuda Pedir a ele para te mostrar O que é certo Aos olhos dele Não dos homens Mas a dele Ser um prestador De conta Aquele que tem poder Para tirar O que está lá no fundo Do poço O que não vê saída O que passa por um momento Que talvez nunca imaginou É chegar agora E falar Meu Deus Só o Senhor Só o Senhor Para me ajudar Para me tirar Dessa vergonha Desse escândalo Do que ando eu falando Talvez você saiba Até que há pessoas Estão torcendo Pela sua queda Estão torcendo Pelo seu fracasso Talvez você se sinta Até vítima De uma inveja De uma macumba Você tem que se esvaziar E entender Que Deus é maior Do que isso tudo É querer pagar Um preço Um preço Não o preço De alguns Que o pastor André Viu essa semana aí Uma hora está na igreja Outra hora está nesse bloco Da rua aí Não é esse preço Uma vergonha isso O povo batizado O pastor André Viu aí nesses blocos Dessa rua aí No bloco dessa rua Uma vergonha isso Não é esse preço Mas o preço Mas o preço De querer ver Deus De entender que ele tem poder Para tirar esse vírus Para tirar esse vírus Essa bactéria Desfazer esse mal do médico Desfazer esse mal Que está no seu casamento Essa macumba Essa macumba que te lançaram Essa amarração Essa vergonha Essa dor A dor da traição A dor do amor Você tem que se esvaziar Você tem que se esvaziar Quem poderá me curar Quem poderá reverter a situação Da minha família Do meu casamento Das minhas finanças Abre o seu coração Abre o seu coração Para Deus Você que quer ter um ano Diferenciado Você que quer ver A mão de Deus Sobre a sua vida Ele quer te exaltar Mas você precisa descer Ei, você precisa descer Oh meu Deus Venha em socorro Desse homem Dessa mulher Venha mostrar Tua face Meu Deus Do teu corpo Venha exterir Os demônios As enfermidades Oh Pai Meu Deus Se esse povo Se encontra aqui Nessa noite É porque o Senhor Tem um propósito O Senhor Tem um plano Meu Deus E eu creio Que todos entenderam Que existe Uma diferença De Humilhação Para se humilhar A pessoa Passa por Humilhação É uma coisa Ela reconhece Lá onde ela se encontra Que ela defende De ti Ela se humilha Porque ela não conta Mais consigo mesma Ela conta com o Senhor Agindo agora Com o braço forte Diante dela Diante dessa situação Meu Deus Meu Deus Se o Senhor Se o Senhor não se mostrar Ela Se o Senhor não Ajudá-la Meu Deus Ó Deus de Israel Ó Deus da Bíblia Ó poderoso de Israel Quem poderá Socorrê-la Ó Deus O Senhor Que diz Que ao mesmo Ontem Hoje Será para todo Sempre Se o Senhor Não vir Ao encontro Desse coração Sincero Cumprir Com arrependido Meu Pai Quem poderá Reverter Esse quadro Meu Deus Expulsa Mesmo Meu Pai Essa dor Esse aperto Esse peso Essa situação A vida derda Venha com os Teus Anjos Poderosos Queimando Amarrando E desfazendo Essa obra Do inferno Satanás A ordem é dada Solta esse coração Essa mente Essa saúde As finanças Essa família Esse comércio Solte essa família Diabo Onde você estiver Veja o poder De Deus Te destruindo E você Entrou por um caminho E vai vazar Por sete Por sete Agora Para que você saiba Que há um Deus Aqui nesse lugar Um Deus Com essa igreja Com esse corpo Que opera De uma forma Poderosa Ele nos opera Então agora O que nós Tanto necessitamos Em nome Do Senhor Deus Ensina Te adorar Senhor Buscar a Tua paz Buscar a Tua paz Desse Eu quero Eu quero Me viver Eu quero Me viver Eu quero Eu quero A adoração Dos anjos A adoração Dos anjos Tentei purificar o meu ser Tentei purificar o seu Me lave em tuas fontes Me lave em tuas fontes Me ensina a crescer Tentei purificar o seu Me lave em tuas fontes Me ensina a crescer Tentei purificar o seu Música Me lave em tuas fontes Me ensina a crescer Tentei purificar o seu Me lave em tuas fontes Me ensina a crescer Me ensina a crescer Amor, amor, amor O amor, amor, amor O cantinho no nosso O Senhor, me ensina a falar Ensina a te levar, o Senhor Buscar a tua paz O Senhor, te envio, o Senhor O Senhor, te envio, o Senhor Atenção dos anjos, a coração dos anjos O Senhor, me envio, o Senhor O Senhor, me envio, o Senhor Buscar a tua paz Atenção dos anjos, me envio, o Senhor Buscar a tua paz Ensina a te levar, o Senhor Atenção dos anjos, me envio, 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 o Senhor esse hino declara, meu Deus, que a dependência total em Ti, em cada coração, meu Deus, que verdadeiramente agora seja o Teu altar. Cada coração presente se torne verdadeiramente o Teu altar. Então venha Espírito Santo e repouse nesse coração. Receba aí onde você está o Espírito Santo. Receba mesmo. Receba aí agora. Ele habita dentro de você e você só tem que crer. Você não tem que sentir nada. Você vai ver a paz. A paz interior é a certeza da presença dEle em tua vida aqui agora. Com respeito do Espírito Santo. Porque Ele vai te dar força. Ele vai te ajudar nessa caminhada. Ele vai levantar. Você que vinha caído aí, ó. Querendo até fazer uma besteira. Ele vai te dar um novo sentido de vida. Meu Deus, que haja manifestação de cura aqui agora. A Tua palavra diz em Êxodo 15, 26, o Senhor Deus que sara. Meu Deus, esteja aqui agora e toca neste povo, meu Pai. Toca em cada familiar e promova aqui agora, meu Deus, o que vem de Ti, a cura. Seja curado. Meu amigo, seja curado, minha amiga. Seja curado este teu familiar aqui agora. Receba um milagre, pois eu determino em nome de Jesus. Seja livre do passado, dos traumas, dos vícios. Seja livre agora de toda promiscuidade. Seja ela qual for. Seja livre esse teu familiar. Os anjos de Deus estão aqui operando, só creio. Restaure essa família, meu Pai. Restaure a vida de quem é solteiro aqui, sentimental. Restaure a vida de quem é casado, meu Pai. Ô, meu Deus, traga de volta quem saiu de casa aí, meu Deus. Ô, pegue aqui agora a tua grandeza. Meu Deus, eu não sei nem se está aqui essa pessoa. É o preço que pagamos, que foi com o pastor André isso aí. Alguém que o marido rasgou a Bíblia para que ela mantém mais da igreja. Que ponto chega o homem sem Deus? Pior que o diabo. Porque o diabo treina e estremece. Porque sabe que o Senhor existe. Eu não sei se essa mulher está aqui, eu não sei nem quem é, meu Pai. É o pastor André que falou que é do fato, não da pessoa, seja a força se essa mulher estiver aqui e reverto o quadro desse marido aí também, meu Pai. Anda sem rumo esse homem aí, mas o Senhor nem poder vai ajudá-lo e mudar essa história e creio que coisas até piores possam estar acontecendo aqui. Mas o Senhor é Deus. Salva essa casa, esse casamento. Salva-me isso, meu Pai. que o lar de cada um aqui se torna um pedacinho do céu. Prospere aqui o teu povo, meu Deus. Prospere os familiares. Peça a Deus para te prosperar. Peça a Deus realmente para te dar a direção que você precisa. Peça a Deus. Meu Deus, toque no trabalho, nas vendas, toque na mente dessa pessoa, abra o entendimento dela, meu Deus, ajude a fechar grandes contratos, a ter novos clientes, confirma um emprego, meu Deus, para essa pessoa que está desempregada, para o empresariado, essa outra que já tem esse desejo do seu coração. que Deus opere poderosamente aqui, salva o teu povo, meu Pai, salva-lhes, não permita que aqueles que aqui se encontram percam a salvação, mas que todos tenham aqui o seu nome escrito no livro da vida, ouve o Deus ao pé, deixa Deus trabalhar, ele te ajuda, ele te sustenta até o lado. Espírito Santo, Pai por mim, e a vida é o seu praquilo que eu preciso, o meu do santo. E se essa palavra eu necessito usar, mas não consigo nos sentem assim, essa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL